Alvos iluminados presos em um painel. Mulher atira na direção de um deles. Meu nome é Caroline Podlacinski, tenho 30 anos, sou paratleta da modalidade de tiro com carabina de ar 10 metros. Estou na seleção, sou cadeirante desde os 16 anos e tenho ataxia de Friedrich por deficiência de vitamina E. Eu perdi força muscular, coordenação motora, afetou as cordas vocais. Caroline coloca no rosto uma armação de óculos com apenas uma pequena lente. O tiro entrou na minha vida por um acaso. Eu fui assistir um treino de esgrima, mas a minha deficiência física não permite certos movimentos de tronco, porque eu não tenho muito equilíbrio e nem agilidade. Aí me convidaram para ir para o tiro. Faz dois anos que eu estou no tiro, já consegui um resultado mais ou menos para mim, mas ainda tem que melhorar muito. A primeira vez que eu atirei eu já marquei um 10. Não foi olímpico, mas foi um 10. Sentada em frente a uma mesa com o número 35, Caroline segura a carabina e aponta na direção do alvo. Eu utilizo uma mesa adaptada na cadeira de rodas com uma mola de apoio, que eu não tenho força muscular para segurar a arma. Eu estou em primeiro lugar no Brasil, com ranking na categoria e recorde da prova, com 393 pontos. Caroline, usando a armação com a pequena lente, aproxima o olho do visor da carabina. Meu nome é James Walter Laurinetto, sou técnico de tiro esportivo na modalidade de carabina do Comitê Paralímpico Brasileiro. O tiro esportivo paralímpico é dividido em duas categorias, a parte de pistola e a parte de carabina. A parte de pistola são as armas curtas e a parte de carabina são as armas longas. Hoje, na seleção brasileira, nós temos 10 vagas, 5 vagas para a pistola e 5 vagas para a carabina. Na carabina, nós temos as duas categorias, o SH1 e o SH2. O SH1, para simplificar, seria o atleta que tem força do membro superior. O SH2 seria o atleta que não tem força no membro superior, que seriam os tetraplégicos. Carol, pela deficiência dela, que ela é uma atleta da categoria SH2, ela só pode atirar a carabina. De costas para nós, Caroline aponta a arma para o alvo 52 e atira. Alguns anos atrás, a Carol participou de uma etapa da Copa Brasil Paralímpica em Curitiba, quando nós realizamos essa Copa, é o centro de treinamento do Comitê Paralímpico. Lá a gente já viu o desenvolvimento dela e já começamos a ficar de olho na atleta. Na primeira Copa Brasil, pelo resultado dela da Copa Brasil e também do campeonato aberto do ano passado, ela conquistou uma vaga pela pontuação. Então vamos dizer, a Carol está entrando agora na seleção. Ela ainda tem tempo, ela tem muito futuro, subiu de uma pontuação muito rápida. E contamos com ela. Mulher gira a cadeira de Caroline e a posiciona à frente de uma mesa. Essa é minha mãe, Noemi, que me auxilia na munição. Quando ela me municia, ela fecha o ferro, eu tenho que dar um passo para trás. Ela não pode falar comigo, porque isso é regra do Comitê Paralímpico. Meu nome é Noemi Maria dos Santos. A Carol é tudo na minha vida. Atualmente, ela é campeã no Rio Grande do Sul, primeiro lugar no Rio Grande do Sul. E está entre os melhores no Brasil. Eu tenho orgulho muito grande de tudo que ela faz, da maneira humilde como ela trata as pessoas. Ela é uma pessoa sensível, uma pessoa sincera. Eu acho que isso é a melhor coisa que uma mãe pode desejar e pode querer do filho. Agora eu vou explicar um pouco como eu passo a atirar. Eu coloco a bochecha na bochecheira, que fica na parte de trás da arma. Onde eu olho pelo dióbitro, que fica em cima da arma e é onde regula a mira, para eu poder acertar o tiro. Um recado final para todas as pessoas com deficiência é não se tranque em casa, saia, pratique esporte e servida. Posicionada com um cano da carabina na direção do alvo, ela mira.